Saúde bucal, esse é o tema da entrevista de hoje. Cuidar bem dos dentes e da boca de forma geral é fundamental para a saúde como um todo. Afinal, a boca é a porta de entrada de bactérias e micro-organismos que podem provocar doenças. A cárie ainda é o principal problema de saúde bucal dos brasileiros. Vamos saber então quais os cuidados devemos ter no dia a dia, o que evitar para termos dentes e boca saudáveis. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E o nosso entrevistado hoje é o Sérgio Freitas, ele que é mestre e doutor em odontologia social, professor titular do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina e autor do livro História Social da Cara e Dentária. Professor, que prazer em receber aqui na Nossa Saúde, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu, é sempre uma ótima oportunidade estar aqui para poder divulgar informações sobre saúde bucal e saúde em geral para a população. Levar informação de qualidade, né professor? Isso é fundamental numa época em que as redes sociais têm tanta informação não filtrada e que muitas vezes confundem as pessoas mais do que explicam. É verdade. E pra gente começar então, né? Dizem que a saúde começa pela boca, é isso mesmo? Esse é um ótimo slogan que tem a odontologia. Eu diria que a saúde começa mesmo pela nossa concepção de cuidar de si, de ter essa preocupação. Uma vez que eu tenho essa mentalidade, começar pela boca é um ótimo início. Isso. E aí, quando a gente fala de saúde bucal, né? Do que exatamente a gente está falando, o que que ela engloba? A saúde bucal engloba, pra além da cárie, que é mais visível, doença, mas ela engloba também as funções da boca. A boca é uma boca que fala, é uma boca que mastiga, que sorri, que beija, que comunica. Todas essas funções são importantes, são fundamentais na vida do ser humano e elas vão ocorrer de melhor maneira se nós estivermos com saúde bucal. E aí, quais são os principais problemas que a gente pode ter na boca, especificamente englobando dentes, né? A boca de forma geral. Da parte de odontologia, principalmente, as nossas principais questões a serem enfrentadas são a cárie e a doença periodontal. A cárie é a doença mais visível, é uma doença de característica infantil-juvenil e que é muito mediada por fatores culturais e fatores sociais, econômicos, etc. não podendo se ater a uma abordagem apenas biológica da doença para a gente ter sucesso no enfrentamento dela. O senhor citou a cárie e mais quais, por exemplo? A doença periodontal, que são aquelas doenças que afetam principalmente as gengivas e os tecidos subjacentes que seguram os dentes na boca. A doença periodontal é uma doença mais característica em adultos e ela é uma doença que se desenvolve de maneira lenta e silenciosa, mas que ao longo da vida também pode provocar muitos problemas. E ela é a gengivite ou é diferente? Ela começa com a gengivite... Que é uma inflamação? Que é uma inflamação das gengivas que normalmente se manifesta por sangramentos e por uma aparência da gengiva ter pequenos edemas, ficar um pouco mais inchadinha, vamos dizer assim, um pouco mais irritada. E uma porcentagem desses pacientes desenvolve um quadro mais severo que é chamado de periodontite, que é uma doença, como eu disse, silenciosa, de evolução lenta, mas que ela não para de evoluir, ela não tem cura, ela só tem tratamento. Então nós precisamos ficar muito atentos para isso, porque uma vez que uma pessoa desenvolva esse quadro mais severo, ele vai precisar de um cuidado continuado ao longo da vida. E o que acontece exatamente quando a pessoa tem essa doença? O que pode ocorrer? Perda de dentes? Pode ocorrer perda de dentes numa fase mais avançada, de mais tempo. Tem, claro, algumas crises muito agudas para algumas pessoas, em que a perda de dente pode ser mais precoce, mas geralmente numa fase avançada. Ela também é responsável por um problema que causa muito impacto social, que é o mau hálito. Então muitas pessoas acabam tendo problemas de baixa autoestima, de insegurança, de relações sociais, etc., por conta disso. E para os pacientes que têm doenças cardiovasculares, ela é uma fonte de preocupação, porque ela provoca um determinado nível de inflamação, que é um fator agravante de risco para quem tem problemas cardíacos. Nossa, que grave! A presença de inflamações crônicas no organismo aumenta o risco de intercorrências cardíacas, que podem chegar eventualmente a infartos. Já tem até alguns estudos científicos mostrando a comprovação dessa relação para paciente de doença periodontal avançada e também de doença cardiovascular de risco. Então é uma coisa que a gente deve tomar alguns cuidados ao longo da vida e não negligenciar esse tratamento. E tudo começa então pela gengivite. Então a pessoa que começa a sentir sangramento, inflamação, tem que logo procurar um dentista para evitar que essa doença avance até chegar nesse estado. Exato. A maioria dos pacientes tem gengivites ao longo da vida e não desenvolvem periodontite. Mas uma porcentagem importante de pessoas na população, entre 15% e 20%, acaba desenvolvendo doença periodontal. E essas pessoas então precisam de uma atenção mais cuidadosa, principalmente dos 40 anos em diante. Muito bem. Fica aí o alerta então. O senhor falou da cárie e a cárie é hoje o principal problema de saúde bucal do brasileiro. Quais são os sintomas da cárie, para que as pessoas possam em casa entender, né? A cárie é uma doença cujos sintomas são muito discretos. Sintoma é aquilo que o paciente percebe. Sinal é aquilo que o profissional percebe. E os sintomas da cárie só acontecem quando ela já está bastante avançada. O primeiro sintoma de cárie que nós percebemos é o dente perder a sua integridade. Você ter algum furo, algum quebradinho, etc. Que não são naturais, que são frutos da cárie. Que já é uma fase avançada. Nessa fase, o dentista já é obrigado a fazer uma restauração do dente, porque ele não se recupera naturalmente. Depois disso é a dor, que também acontece em uma fase mais avançada. Então, ter sensibilidade constante a alimentos frios ou gelados, mas principalmente aos quentes, também é um sintoma. A pessoa que tem um dente que dói com comida quente, ela deve ficar alerta, porque isso provavelmente já vai levar a um tratamento de canal ou eventualmente até a perda dentária. Já é uma fase bem avançada da doença. Já é um tratamento mais invasivo, né? Muito mais invasivo. Então, nós temos que ser cuidadosos com isso, porque os sintomas não são muito aparentes. A situação de cárie no Brasil hoje é uma situação muito melhor do que há 40 anos atrás. Nós tivemos uma revolução, vamos dizer assim, nesse sentido, que fez com que a doença diminuísse muito. Mas, aparentemente, nós conseguimos resolver esse problema para crianças e adolescentes, mas a população adulta ainda não se beneficia disso. Seja porque o problema começou a ser revertido depois que essas pessoas já tinham passado por essa faixa etária. Elas não tiveram toda a atenção, tratamento e atendimento. Seja porque a pessoa não tem acesso regular e de qualidade, nem uma mudança de hábitos culturais, etc., que lhe permita ficar livre da doença ao longo da vida. Então, nós temos hoje os idosos ainda com uma faixa muito grande de pessoas que perderam todos os dentes e com uma porcentagem muito grande de pessoas que precisam de reabilitação protética, o que é caro, difícil, sem acesso pelo SUS e etc. Então, nós devemos ficar alertas para a cárie, porque ela não tem sintomas fáceis de serem identificados. Mas é importante as pessoas saberem que ela é uma doença de característica muito infantil e juvenil. Ou seja, essa é a fase em que nós somos mais sensíveis à doença e é a fase em que ela mais se desenvolve. Então, nessa faixa, é preciso ter um cuidado especial. Inclusive, dados apontam que entre as crianças de 12 anos, mais da metade apresenta cárie. É um número bastante alto, né? É um número bastante alto, mas comparado com a média mundial, nós já estamos no grupo dos países de prevalência mais baixa da doença. O que acontece é que mais da metade das crianças, ou aproximadamente metade das crianças, aos 12 anos, tem pelo menos uma cárie, mas a maioria tem uma ou duas cáries. Ou seja, a doença tem uma severidade muito baixa. O que acontece é que nós temos um percentual aí de uns 15% da população infantil e adolescente que é de alto risco e esses têm muitas lesões de cárie. Portanto, levam esses problemas para a vida adulta. O que provoca a cárie? O que provoca a cárie é principalmente um desequilíbrio do meio bucal que é fortemente provocado pelo consumo de açúcar. O açúcar é um alimento para as bactérias e o subproduto disso é um ácido que corrói os dentes. Esse é o mecanismo da cárie. Então, você cai num círculo vicioso. Eu tenho muitas bactérias na boca e eu como muito açúcar e eu produzo muito ácido. Então, eu estou sempre provocando lesões de cárie. É um prato cheio ali para... Isso. É uma situação, uma tempestade perfeita para que a gente tenha doença repetida às vezes. Então, é comum na história você ter uma criança que vai ao dentista aos 6, aos 8, aos 9 e ela sempre tem mais um dente para restaurar, mais um dente. Ou seja, não se consegue interromper o ciclo da doença. Para acontecer isso, é preciso que a gente consiga mexer nesse meio de cultura o que envolve fatores culturais, sociais, econômicos, etc. Nós somos os maiores produtores mundiais de açúcar. Estamos muito expostos a isso. Nós também temos uma população de baixa renda muito grande que não tem acesso regular ao dentista privado e que é muito dependente do SUS. Então, conforme a situação econômica melhora ou piora, o número de pessoas que procuram o SUS aumenta ou diminui. Nos últimos anos, nós tivemos uma retração do SUS por falta de financiamento e, ao mesmo tempo, uma perda de renda por parte da população que jogou muita gente para dentro do SUS no momento em que tinha menos dentistas disponíveis. Isso provocou um agravamento do quadro. O estudo nacional, comparando 2010 com 2022, já mostrou, por exemplo, que o número de dentes a serem restaurados nessa população de 12 anos aumentou de 20% para 35% dos dentes. Ou seja, a cobertura, o acesso está menor. É muita gente para pouco profissional. Mas a demanda está muito grande. A demanda está muito grande. E essa demanda cresceu muito por conta dessa condição. Por outro lado, alimentos açucarados, em geral, são mais baratos do que alimentos não açucarados. Então, a população de baixa renda não tem muito para onde correr. Sem contar que há uma outra situação, que muitos alimentos têm açúcar disfarçado. Por exemplo, os achocolatados, que as crianças consomem tanto. Você não precisa botar açúcar num achocolatado, porque 30%, 40% dele já é açúcar. Mas as pessoas não sabem disso e adicionam mais ainda. Então, isso vai criando esse círculo que provoca uma carga de doença muito grande. Isso no Brasil reverteu muito nos últimos 30 anos por causa do flúor. Nós hoje temos dois acessos ao flúor que são praticamente universais no Brasil. Que é o flúor na água de abastecimento. A água que a gente bebe tem flúor. E ela tem um efeito muito importante. E os nossos cremes dentais, dentiflitos, todos têm flúor, praticamente. A não ser alguns medicamentosos. Então, as pessoas conseguiram refrear a doença a partir desses dois métodos. Agora, pacientes de alto risco para cárie, esses que têm cáries repetidas vezes, precisam da atenção específica do consultório individual para métodos ainda mais potentes do que esses dois que eu citei. Para que isso não agrave e vire uma doença mais grave. Para que não vire uma doença mais grave e que a pessoa não perca dentes no futuro, na vida adulta, etc. Isso provoca todo um impacto, além de estético, de saúde. Claro. Doutor, professor, como a gente está falando aqui. Posso chamar de doutor porque o senhor é doutor. Professor, é doutor, fez doutorado. E, professor, o senhor, inclusive, escreveu um livro sobre a cárie. Como é que é o nome do livro e qual o foco dele? O que ele traz de abordagem? Eu escrevi esse livro já em 2001. Ele foi publicado. Ele se chama História Social da Cárie Dentária. E eu escrevi para mostrar o papel que a sociedade teve sobre a doença. Nós saímos de uma doença que sempre existiu na história da humanidade, mas era uma doença pouco importante. A cárie atingia poucos dentes, não tinha severidade. E, em meados da Idade Média, tardia, teve uma explosão de cárie no mundo ocidental enorme. Foi uma doença tão importante que passou a provocar dores, abscessos, infecções, etc. Ela é tão importante que ela é amplamente retratada em quadros dos séculos XVII, XVIII, etc. Em cenas de rua, entre nobres, etc. E ela foi a única doença que resultou em uma profissão exclusiva em saúde, que foi a odontologia. A odontologia foi criada por conta da cárie, do impacto que ela teve. E o que provocou essa mudança não foi uma mudança biológica. Não mudaram os micro-organismos, não mudou o nosso sistema de defesa. O que mudou foi a produção em massa de açúcar e a disseminação disso em toda a população ocidental. A sociedade criou a doença, ou não criou a doença, mas criou a doença como um problema social gigantesco. A doença que era branda se tornou severa e assim por diante. Agravou uma situação que era... Agravou muito uma situação que era muito tranquila. E a humanidade só conseguiu reverter isso a partir da segunda metade do século XX, aproximadamente. Até então, você não tinha tratamentos eficazes, métodos preventivos eficazes e assim por diante. Ou seja, nós ainda estamos numa fase de reversão da doença. E ela é muito desigual conforme são desiguais as situações sociais e econômicas dos países. Então, esse era o cerne do livro, a mostrar o quê? Não basta o esforço individual de um dentista e de um paciente para vencer a doença. É preciso que a gente tenha posições... Políticas públicas. De políticas públicas e de políticas preventivas que consigam atingir toda a população, e, em especial, as pessoas que são mais deprimidas socialmente ou economicamente, que são as que têm menos acesso ao sistema de saúde, aos tratamentos mais adequados e etc. Essa é a história do livro. É um resumo, né? É um resumo. Professor, a gente faz uma pausa agora. Nós vamos para um intervalo. Então, na sequência, a gente volta com mais informações para você. Até já! Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue a nossa entrevista hoje aqui com o professor Sérgio Freitas, falando sobre saúde bucal. Professor, quais os hábitos que a gente deve ter diariamente, de cuidados com o dente, com a boca, para que a gente tenha dentes e bocas saudáveis? Eu acho que o primeiro grande hábito é nós nos preocuparmos com a saúde e pensar nela diariamente. Então, em relação à saúde bucal, principalmente a cárie, doença periodontal, que são as doenças mais comuns, eu diria que a gente deve ter uma postura de tentar manter uma higiene adequada, escovar os dentes com regularidade, a maioria das pessoas já faz isso. Usar o fio dental é uma coisa bastante importante. E, principalmente, ficarmos alertas a sinais de alteração. Aprender a escutar o nosso corpo, aprender a olhar para o nosso corpo. Ah, eu tive um pequeno sangramento gengival. Ele durou mais de dois, três dias. Isso não é normal. Você não tinha antes. Vou caprichar na higiene. Reverteu? Ótimo. Se não reverteu, bom, isso é um sinal de alerta. As coisas não estão andando tão bem quanto deviam. Então, acho que esse olhar, essa preocupação da gente saber que está mantendo a nossa normalidade, ter esses cuidados básicos de higiene, são um primeiro caminho. É importante também a gente observar a nossa dieta. Eu não acredito que orientar os pacientes a parar de comer açúcar na nossa cultura seja viável. Eu sempre digo, até diabético que não pode comer açúcar, imagina as pessoas que podem. Então, vamos assim, diminuir então, ao menos, né? Vamos administrar, fazer um uso mais racional do açúcar. Ah, eu adoro doce. Pode comer doce? Pode, mas coma com menos frequência. Ao invés de você comer doce oito vezes por dia, coma uma, duas vezes por dia. Não só melhora a saúde bucal, como diminui o risco de diabetes, de obesidade, de outras doenças, que o excesso de consumo de açúcar pode fazer. Faz bem para a saúde de forma geral. Geral. E, ao mesmo tempo, você, ao administrar isso, eu vou comer açúcar uma vez por dia, duas vezes por dia. Ah, eu adoro uma sobremesa. Pode comer? Pode comer. Você vai escovar os dentes em seguida. Então, fazer esse uso mais administrado, mais inteligente do açúcar, te permite ter uma vida prazerosa e com menos risco de ficar doente. Eu acho que essa é uma orientação geral para as pessoas. O senhor falou em uns hábitos de higiene, né? De escovação de dente, de passar fio dental, ok, a maior parte das pessoas sabe. Mas vamos reforçar, né? O que seria o ideal? Três vezes ao dia, sempre depois que come, o fio dental, em todos os momentos? A escova certa, qual seria? A escova certa, para a maioria das pessoas, deve ser uma escova macia, de preferência pequena. Às vezes as pessoas que usam prótese, etc., podem ter uma escova um pouco mais de cerdas, um pouco mais dura. Mas, no geral, a gente recomenda escovas macias e pequenas. Se você tem dúvidas, pergunte ao seu dentista. Tendo chance, mesmo que seja um dentista do SUS, quando você tiver uma oportunidade, pergunte. Ele vai te dar uma explicação sobre isso. O fio dental, passado uma vez por dia, com bastante atenção, em geral é suficiente. É claro que tem pessoas cuja dentição tem áreas de mais retenção de alimento, etc., que ele vai sentir necessidade de usar mais de uma vez por dia. Então, ele usa sempre que tiver necessidade. Mas uma vez por dia, bem passado, é suficiente. É a mesma coisa para a escovação. Tem pessoas que escovam os dentes duas vezes ao dia e se sentem bem com isso. Tem outras pessoas que escovam três vezes, quatro. Mais do que isso, eu acho que já é um certo... Exagero. Exagero. Não precisa tanto. Sim. Quando procurar o dentista, a pessoa deve ir com que frequência? Então, essa é uma pergunta de muita discussão dentro da odontologia. O que eu te diria é o seguinte, pessoas que são realmente de alto risco à cárie, principalmente crianças e adolescentes, de muito alto risco, às vezes precisam ir até de três em três semanas, durante um período, até que elas mudem aquele perfil. É uma luta do dentista para quebrar aquilo. É como um paciente que chega à beira de um infarto em um cardiologista. Você tem que ter medidas bastante mais efetivas e olhar muito de perto para esse paciente. Então, geralmente, ele vai de três em três semanas por um período de três, quatro meses. E aí, depois, o dentista consegue controlar aquele meio bucal de uma certa maneira que a pessoa pode espaçar. Isso seria um menor tempo nos casos muito mais graves, mais severos de risco. Para outros pacientes, em geral, uma vez por ano costuma ser o suficiente se ele não tem risco à cárie, se ele já está em uma idade onde ele tem pouca cárie e se ele não tem um histórico de doença periodontal. Então, é conveniente, seria ideal se nós tivéssemos no SUS, por exemplo, capacidade para chamar todos os pacientes para ir lá uma vez por ano fazer uma revisão, ver se eles estão com algum problema novo, se eles não têm nenhum problema, etc. É a prevenção, né? Isso. Agora, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Isso depende muito dessa avaliação de risco do paciente. Tem pacientes que precisam ir a cada seis meses, tem pacientes que podem ficar até dois anos, embora esses não sejam muitos na nossa história social de cárie no Brasil, mas tem. Então, eu diria o seguinte, uma atenção anual, por exemplo, seria uma coisa bem interessante, mas a pessoa deve sempre ficar alerta para essas questões. Qualquer sintoma anormal, né? Qualquer sintoma anormal, observa se ele continua, procura o dentista, se a pessoa já é de alto risco, o dentista já vai recomendar frequências menores e assim por diante. O senhor trabalha na universidade, é professor lá e conhece esse trabalho feito lá na clínica odontológica. Um belo trabalho, né, professor? Sim, ele é um trabalho importante porque ele é feito por alunos que estão aprendendo odontologia, mas também por alunos que estão fazendo curso de especialização, de mestrado, de doutorado, ou seja, dentistas formados que têm capacidade de atender casos mais complexos. Ele é uma referência importante porque muitos serviços que são feitos lá não são oferecidos pelo SUS com regularidade. o acesso é muito difícil. Então lá se faz, desde o atendimento a bebês até a aplicação de implantes, a colocação de implantes, de próteses, de casos mais complexos. É um serviço de referência que ele é gratuito para praticamente todos os procedimentos, para alguns há cobertura de custos de materiais que a universidade não tem orçamento para fornecer aos pacientes. E ele tem um impacto social bastante grande, eu diria. Muito bem. O senhor falou em atendimento a bebês. Então o bebê também deve ir ao dentista, é isso? É. A partir de que idade? Uma orientação prática que eu gosto de passar é que, assim que nascerem os dentes, entre o nascimento dos dentes e esse bebê começar a consumir algum alimento com açúcar, é importante fazer uma visita ao dentista. Mesmo que seja para pegar orientações gerais, padrões de higienização desse bebê, para ele começar já com uma saúde bucal... Preventiva também, né? É. Muito de prevenção e de educação para os pais para fazer esse uso mais administrado do açúcar, evitar alimentos que têm açúcar escondido, justamente para não deixar que essa criança cresça como uma criança com risco para a carne dentária. Muito bem. O nosso tempo está quase encerrando e eu queria fazer mais uma pergunta. Qual a relação da saúde bucal com a saúde emocional? Então, eu acho que elas têm uma proximidade grande. Pessoas que têm problemas de saúde bucal, sejam de cara em doença periodontal, tendem a se sentir mais inseguras socialmente, tem uma queda na sua autoestima. A autoestima costuma ser muito mais baixa, principalmente se isso envolve problemas estéticos. Eu conheço pessoas que aprenderam a sorrir torto porque tinham um problema estético na boca, perderam um dente, não conseguiam recuperar por falta de acesso. E isso vai provocando alguns problemas emocionais de fundo, como aquelas pessoas que são inseguras em relação a ter um problema, como mau hálito, etc. Isso vai trazendo problemas que, no final das contas, atrapalham a felicidade de cada um. Voltando a lembrar, a boca não é apenas uma boca que mastiga e engole. Ela é uma boca que fala, ela é uma boca que beija, ela é uma boca que sorri. E esses sentimentos são sentimentos muito prazerosos e muito positivos na vida das pessoas. E elas deixam de fazer isso, às vezes, porque tem um problema de saúde bucal que elas não conseguem resolver. Provocando aí uma série de impactos negativos. Negativos sobre o seu próprio conhecimento, sobre a segurança, sobre as relações sociais e assim por diante. provocando um estresse emocional subliminar que poderia ser evitado. Então, fica aí a mensagem. Cuidar dos dentes, cuidar da boca é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde geral do nosso organismo. Ela contribui bastante para a saúde geral. E ela também contribui para a saúde emocional, para a felicidade, para a autoestima. A gente saber que tem uma saúde que pode confiar na saúde bucal, que pode se achar bonito, que pode... Enfim, todo esse conjunto de coisas que é muito positivo. Professor Sérgio, agradeço muitíssimo a sua participação aqui na nossa saúde. Muito obrigada aí por tantos esclarecimentos. Eu é que agradeço pela oportunidade e desejo vida longa ao programa para que ele continue contribuindo para a sociedade. Muito obrigada. Vamos então encerrando nossa saúde. A gente te espera no próximo programa com muito mais informações. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho